A Prefeitura de Cuiabá abre consulta pública para o gerenciamento dos resíduos sólidos e remediação do aterro sanitário, a PPP, parceria público-privado. O principal objetivo é revolucionar, é melhorar a coleta e destinação final dos nossos resíduos. Tanto é que a empresa que futuramente ganhar a licitação, ela terá como princípios fundamentais, como obrigação básica, a construção e equipar quatro galpões de coletas seletivas, um na região norte, um na região sul, uma na região leste e uma na região oeste. Isso será destinado a cooperativas dos catadores, aonde faremos a inclusão social de mais de 300 catadores. Isso serão mais de 300 famílias melhorando a sua qualidade de vida e aquele resíduo, que nós chamamos de lixo, que é para o aterro sanitário, que era enterrado e que gera sérios problemas ambientais, vai ser reciclado, melhorando a qualidade de vida dessas famílias. Construção de cinco ecopontos. Esses ecopontos, eles serão feitos também por região, aonde o cidadão poderá dar destino de forma adequada ao seu sofá, ao seu fogão, até um metro cúbico de restos de construção, de forma gratuita, evitando assim a proliferação de bolsões de lixo. Então, o cidadão dessas regiões poderá entregar gratuitamente esse material e nós vamos selecionar o que é reciclado e o que não é reciclado vai para o aterro sanitário. E, por último, nós vamos tratar da questão do aterro sanitário, onde a empresa ganhadora terá que fazer as obras de remediação, que é corrigir bordas, enfim, cumprir uma legislação federal a 12.305 e, ao mesmo tempo, trata da inclusão social, mas normatiza a destinação final dos resíduos domésticos, quer dizer, do nosso lixo domiciliar. Então, nós vamos estar com esse projeto causando uma verdadeira revolução na qualidade dos serviços prestados pelo município de Cuiabá, que, diga-se passagem, a nossa coleta é regularizada e hoje passa em mais de 99% das ruas da nossa cidade. Atualmente, a que está abandonada, a própria representante dos catadores de lixo daqui, não acredita em benefício ao aterro. Isso está aqui pelas imagens que vocês viram, porque aqui está abandonado. Aquele monte que vocês estão vendo ali atrás, com aqueles urubus ali, é lixo hospitalar, que não deveria estar jogado ali. Tem seringa, resto de remédio, curativo, enfim, qualquer catador que, se por um acaso, passar por ali e ser contaminado, a culpa cai em quem? Em mim? Em você? Não tem ninguém que isso aqui está jogado. Tem 20 anos que eu trabalho no lixal e não acredito, sempre é a mesma promessa, né? Não tem lugar para trabalhar, o lugar que nós temos é aqui, porque é negócio de galpão, é mudança, isso... Nós já estamos enjoadas de ouvir isso. Então, nós queremos ver a realidade acontecer. A partir do momento que acontecer, aí nós passamos a acreditar, mas até agora nós estamos acreditando.